Uma mulher em situação de rua foi esfaqueada em Patos de Minas. De acordo com informações da polícia militar, a vítima recusou atendimento médico. O crime aconteceu na rua Mato Grosso, bairro Cristo Redentor. Os PMs estavam em outra ocorrência, quando se depararam com a mulher que não teve a idade revelada ensanguentada. A força policial estava à procura de um suspeito de colocar fogo em um automóvel no estacionamento da feira do produtor. Quando encontraram a mulher, ela estava sentada no passeio e encostada em uma grade de um supermercado. O suspeito de atear o fogo no veículo foi detido. Ao mesmo tempo, os PMs indagaram a mulher sobre o ocorrido com ela, mas a vítima se negou a passar qualquer informação. Uma equipe do SAMU foi chamada, mas a mulher dispensou o atendimento e nem permitiu que a equipe de enfermagem realizasse a limpeza dos ferimentos. Então, ela precisou assinar um termo de recusa de atendimento. O suspeito de colocar fogo no carro disse para a polícia que teria cometido crime para chamar atenção sobre a mulher esfaqueada, já que as equipes de socorro não compareceram ao local. O homem foi levado para a delegacia. Obrigado. Obrigado.